Boa noite, então eu vou falar sobre amizade, não sei, eu acho que as pessoas compreendam... Não, 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 não quero, calma, que difícil, não, a gente se conheceu, de repente a gente se conheceu em Brasília, a gente não sabe, né, como é que o mundo é pequeno, a gente vem, eu venho do Rio, você vem de Paris, de repente eu comecei com a Cristina, eu falo com você, e a gente é brasileiro, você morou em Brasília, eu morei em Brasília, não sei, eu moro muito pequeno, eu acho que não é por acaso que as pessoas se encontram, eu acredito que tudo se encontram, e que bom que existem nos encontros.